Música Aí sim é, pessoal Música 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 7,742 Música 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 O que é isso? O 38 do Getúlio! O 37 do Getúlio! Filiz com o Rê! 7661, é um pouquinho o lanço espacial aí, né? Ginésio Cassol, Ginésio Cassol de Passo Fundo, na pista da esquerda, o Hector 386. 7500, então eu passei na pista. Agora é só um lado. Qualquer um dos dois vem rápido, qualquer um dos pilotos, a Turma C. Eu falei, rapaz. 7500 e noventa e seis, nossa senhora, Turrinha de Pessoa. Está duradoura, senhoras e senhores. Assim, até onde eu tô andando. 3, 2, 3, 2, 3, 2 country, Metra C. 5500, então eu uso... O que é isso?